EBA! Mais um que acessou, fonte do funk Sou louco por novinha, sou louco por novinha Hoje só panela nova deixa a linguiça quentinha Sou louco por novinha, sou louco por novinha Porque só panela nova Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome Iola te come, te come, te come, te come, te come, te come, te come Come, 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 come Iola te come, 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 come, come Tipo, tipo Pac-Man, tu não se esconde Tipo, tipo Pac-Man, tu não se esconde Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome Emicilar novamente Pode contar com essa aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda Eu falei foda, não fode, aí, aí Sou louco por novinha, sou louco por novinha Oi, sua panela nova deixa a língua e saquentinha Sou louco por novinha, sou louco por novinha Porque sua panela nova, não, mas se liga nas levas Quem come quieto nunca vive com fome E o lá te come, 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 come Come, come, come E o lá te come, te come, te come, te come, te come, te come, come, come Tipo, tipo Pac-Man, tô não se esconde Tipo, tipo Pac-Man, tô não se esconde Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome Emicilar novamente Pode escutar com essa aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda Eu falei foda, não fode, aí, aí